Smile and Learn Olá! Esta equipe está fazendo uma pesquisa sobre os vírus e as bactérias. Você pode ajudá-los a identificar as semelhanças e as diferenças entre os dois? Vamos começar com um ponto em comum. Tantos vírus quanto as bactérias podem causar doenças. As bactérias e os vírus que provocam doenças se chamam patogênicos. Eles podem causar doenças como a gastroenterite. Você já teve alguma vez? Espero que não, porque é desagradável. A primeira semelhança que encontramos. As bactérias e os vírus podem causar doenças. Tantos vírus quanto as bactérias são transmitidos com muita facilidade pelo contato com os objetos, com o ar, com a comida e com a água. Esses elementos pelos quais vírus e bactérias são transmitidos são chamados vetores. Segundo a semelhança que anotamos no nosso caderno. Bactérias e vírus são transmitidos por diferentes vetores. As bactérias são células procariontes que realizam as três funções vitais de nutrição, relação e reprodução por si mesmas. Os vírus, por outro lado, precisam de um hospedeiro para poderem se reproduzir. Não podem realizar as funções vitais por si mesmos. Por isso, são considerados organismos não vivos. Vamos anotar a primeira diferença. Bactérias são organismos vivos. E vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores que as bactérias. Por sinal, alguns vírus podem infectar as bactérias. Nesta imagem, podemos ver a proporção do tamanho entre os vírus e as bactérias. Outra diferença para anotarmos no nosso caderno. Os vírus são muito menores que as bactérias. Se compararmos a estrutura de um vírus com a de uma bactéria, encontraremos várias diferenças. Os vírus não têm organelas, e as bactérias sim. Os vírus têm o material genético dentro de um capsídeo. E, nas bactérias, o material está livre no citoplasma. As bactérias têm flagelo, e os vírus não. Alguns vírus podem ter um invólucro de proteínas, e as bactérias são revestidas por uma membrana celular. Outra diferença que temos que anotar. A estrutura. Para curar as doenças causadas pelas bactérias, é necessário usar antibióticos. No entanto, o melhor instrumento para combater as doenças causadas pelos vírus são as vacinas. As vacinas ajudam a prevenir as doenças causadas pelos vírus. A última diferença que vamos anotar. Tratamentos médicos das doenças. Como você pode ver, os dois organismos microscópicos têm muitas diferenças e algumas semelhanças. As semelhanças que encontramos são. Tanto as bactérias quanto os vírus podem causar doenças. Por outro lado, as diferenças encontradas são. As bactérias são organismos vivos, e os vírus são organismos não vivos. Os vírus são muito menores do que as bactérias. Os dois têm estruturas diferentes. As doenças que cada um causa são tratadas de forma diferente. Isso é tudo por hoje. Você viu como o nosso caderno de pesquisa está completo? Esperamos você para as próximas pesquisas! Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn, clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.